Olá queridos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui em Aldeia da Serra para mostrar uma mansão espetacular para vocês no Residencial Morada dos Lagos. Para quem conhece aqui a região sabe que se trata de um condomínio muito especial, com muita área de lazer e essa residência, essa propriedade oferece muito conforto, muita exclusividade e vocês vão acompanhar agora comigo. Vamos lá? Para começar vou falar um pouquinho da área do terreno, são mais de 1.200 metros de área de terreno, com bastante paisagismo e 946 metros de área construída com 5 suítes. Quero mostrar os diferenciais aqui da fachada para vocês e que mostra uma proposta de arquitetura moderna, uma arquitetura contemporânea em linhas retas. Desse lado aqui já tem acesso à garagem, então não tem subsolo, vocês já têm ali, são oito vagas no total, quatro cobertas e mais quatro descobertas. E agora vamos conhecer o interior da residência. Mostrar aqui ó, a obra de arte para quem é é apaixonado por obra de arte. Olha só que lindo! Bem exclusivo, né? A porta aqui é uma madeira nobre, maciça e pivotante. Aqui está o hall social, vocês vão perceber aqui que as áreas comuns, aqui o piso das áreas comuns, ele é todo em mármore travertino romano, paginado. E vocês vão perceber aqui, em toda a extensão da residência, muitas obras de arte dos proprietários valorizam muito isso. Então vai ter lugares aqui para você colocar a sua obra de arte. É claro que elas não estão inclusas, não estão inclusas na venda, mas nada que uma negociação não se possa resolver. Para vocês perceberem, aqui o hall social, ela tem uma extensão bem bacana, que dá uma imponência na entrada. Então, a gente tem aqui um pé direito, de cinco metros de altura. Aqui um espelho também, toda com uma moldura clássica, assim como esse móvel, que deu realmente uma imponência. Então, você que gosta também de obras de arte, vai adorar. Fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar detalhes exclusivos dessa residência. Nesse lado aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá? Olha só a imponência do lavabo. Essa pedra aqui é o alabastro, tá? É muito exclusivo, é raríssima essa pedra. Inclusive, é a primeira propriedade que eu vejo com acabamento, assim. Olha só a moldura desse espelho também, como combinou. E deu essa imponência juntamente com o papel de parede. Aqui fica o home office, que também não podia ser diferente. Recebeu bastante obras de arte, assim como esse papel de parede de altíssima qualidade. E para vocês verem, tá? Toda essa parede aqui também, uma estante com livros. E aqui nichos também, que você também pode configurar do jeito que você quiser. Com um pendente bem charmoso também. Olha só que deu essa imponência junto aqui com essa escultura no gesso. A porta, eu gostei bastante também aqui, pessoal, de vidro, com uma moldura em madeira. Acompanhando aqui o marco da porta. Vocês percebam que a porta, ela tem um tamanho superior. Vocês vão perceber que todos os ambientes oferecem muita iluminação natural, assim como o living, que a gente vai ver agora. Aqui, claro, com o pé direito duplo. Vista direta aqui para a área de lazer, que a gente vai ver depois com mais detalhes. E eu achei interessante também que a casa, além de ser toda aclimatizada, com uma ventilação natural, ela também tem caixas de sons em toda a extensão. Então, o ambiente em todos os cômodos. E a gente percebe aqui muita tranquilidade, gente. Olha só, quanta ventilação aqui. Que clima gostoso. Muita vegetação também. Vocês vão perceber depois, que eu vou mostrar também com mais detalhes, é que a casa tem muita privacidade. E isso é bem interessante, né? Já não é tão fácil achar também tanta privacidade assim. Aqui é a sala de lareira. Aqui a lareira, ela recebeu um revestimento em ônix, tá? Piso ao teto. Aqui está fechada por conta que as abelhas, elas chegaram a querer visitar também a casa. Então, por isso que está fechada. Mas, vocês percebem já a qualidade. Dá para ver bem a qualidade também do acabamento. Desse lado aqui. Olha só que gostoso. Você que gosta de tocar piano. É claro que ele não entra, tá, gente? Eu só estou mostrando aqui que tem um lugar para ser o piano. Esse é um piano de cauda. E, claro, que você pode tocar o piano se inspirando aqui, nesse jardim. Maravilhoso. Com muita privacidade também. É para frente, mas aqui você pode tocar o piano tranquilo. Aqui a gente pode dizer que é um living para quatro ambientes, porque todos se integram, tá? Todos os ambientes aqui se integram. Então, esse é um diferencial da planta. Você não tem paredes aqui. Você consegue se deslocar muito fácil. É muito prático. E tanto é que todos os ambientes aqui também têm acesso para a parte externa, que é um diferencial bem interessante também. A sala de TV, é claro, que recebeu aqui esse acabamento mais escuro, né? Para dar mais conforto para assistir seu filme. Tem também caixas de som. Olha só. Eles tiveram todo esse cuidado, tá? Aqui tem... Só aqui tem quatro caixas de som. Olha só que bonita essa poltrona. Deu um charme também aqui para o ambiente. Combinou com essa proposta de decoração. A sala de jantar aqui, com um ambiente muito agradável também, para você fazer as suas refeições com sua família. Aqui recebeu uma mesa com oito lugares, tá? Mas cabe uma mesa maior. Cabe uma mesa de dez lugares até, tá? Também com uma vista para a parte externa aqui também. Vocês percebam que não precisa de iluminação aqui durante o dia, tá? Mesmo o dia estando nublado, a casa recebe iluminação natural direta aqui. Não precisa ligar luzes, nem nada. Então agora vamos conhecer a cozinha. Antes eu quero mostrar para vocês aqui que essa parte recebeu o armário de ambos os lados. Tem muito espaço aqui, tem espaço até para mil pratos. Praticamente um restaurante cabe aqui dentro. E olha o tamanho da cozinha, gente. É muito arejada. Olha só o tamanho dessa ilha. Aqui recebeu o cooktop de indução. Está tudo resolvido aqui já. Aqui, gente, tem muita marcenaria mesmo nessa cozinha. Bom, para vocês terem uma ideia, essa ilha tem desse lado todo aqui armários, ó. Para vocês perceberem. Pontos também de tomada. Então tem muitos recursos aqui. Clarabóia, ó. Além da iluminação natural aqui das aberturas, das esquadrilhas serem amplas, ainda recebeu essa iluminação zenital direta. Então olha que cozinha espetacular. Muito arejada mesmo. Esse é um granito especial também. É a primeira vez que eu vejo em uma residência um granito desse. É o verde picoque. E por que é verde picoque? Porque os desenhos dele lembram as penas de um pavão. Então olha que interessante. Então aqui o piso acompanhou aqui toda a ilha, tá? A bancada da ilha e toda aqui as bancadas das pias e da marcenaria. Esse acesso aqui que a gente entrou é o acesso direto à sala de jantar, tá? Mas tem aqui o outro acesso da cozinha, que ainda não acabou. Olha só o tamanho da cozinha. Desse lado tem marcenaria em toda a parede, também em toda a extensão da parede. Armários embutidos. E aqui tem uma sala de almoço. Muito agradável. Muito arejada, com acesso também direto aqui à parte da piscina e ao paisagismo. Mas antes a gente vai mostrar aqui a continuação desse espaço. Esse aqui é um home office. Uma sala de controle. Tem também uma ampla abertura aqui. E aqui, olha só. Uma suíte térreo, que é algo também que não se acha tão fácil assim nas residências de alto padrão. Suíte para terceira idade. Então é algo que facilita muito a mobilidade do dia a dia. Olha só o tamanho dessa suíte. Entra aqui, Cleverson. Mostra aqui para o pessoal. Detalhe, com closet, tá pessoal? Então é uma suíte completa. E agora a gente vai conhecer a área de lazer e vocês vão se surpreender. Vejam só quanta privacidade tem aqui. E aqui uma parte especial para um paisagismo também exuberante, que vocês vão ver. Eu me surpreendi com essa espécie de orquídea aqui. Olha só. Muito colorida. Aqui a gente vai ver depois com mais detalhes. Mas é um pomar, gente. Com acerola, figo e limão siciliano. E tem mais a jabuticabeira também. Mas a gente vai ver melhor depois lá embaixo. Aqui, olha só, pessoal. Parece pedra-ferro. Mas é ardose. Ardose enferrujada. É uma espécie de ardose que é para exportação. Mas o proprietário trouxe de longe essa exclusividade. Olha só. Até na parte externa, ó. Recebeu bastante obra de arte. Eu gosto de mostrar esses detalhes para vocês. O quanto faz diferença, né? O quanto ali também tem um elefante. Uma escultura. Aqui a piscina que tem um transborde. E tem... Ela é um tamanho bem bacana essa piscina. Um tamanho bom. A piscina recebe aqui aquecimento solar natural. E é 3 por 11. E tem o trocador de calor. Então, é um tamanho muito bom de piscina. Vou mostrar a casa agora deste ângulo. E olha só a imponência, gente. É muita exclusividade, né? Aqui também, olha só. É um... A gente descobriu. O proprietário falou que é um elefante. A base é de guarda-sol. É a primeira vez que eu vejo, gente. Mas, olha, parabéns. Realmente, para mim, é uma obra de arte. Você que admira, né? E aqui tem uma obra do Gilberto Salvador. Olha só. Muito exclusivo. Desse lado também tem uma coluna com revestimento em pedra ardosa encerrujada. E um acesso também à lateral para a parte da frente. Esse é um lounge muito agradável aqui. Que a gente tem acesso direto à piscina. Muito agradável. Tem... Bem climatizado. Tem... É uma energia muito gostosa aqui. Pé direito alto também. A casa conta com uma estrutura para elevador. Então, se quiser instalar elevador, tem como. Então, é só instalar aqui. Vamos agora conhecer as suítes. As outras quatro suítes. Antes, eu quero mostrar aqui essa base. Que a gente viu uma lá na entrada, no hall de acesso. E a base da mesa também, ó. Muitos diferenciais. E aqui no canal, você aprende também. Então, esse é um granito... Para quem não sabe. Vamos lá conhecer agora as quatro suítes. E chegando aqui no piso superior. Ó, já temos mais uma obra de arte. E conseguimos ver melhor o pé direito aqui, gente. Então, até aqui no piso superior. A gente conta com muita iluminação natural também. Externa. Então, aqui mostrar melhor para vocês, tá? Essa estrutura do elevador. Então, o elevador viria para... Faria uma parada aqui. Agora, a gente vai conhecer a primeira suíte aqui. Da parte superior. Essa suíte também possui um closet. Bastante abertura também. E um amplo banheiro. Vocês vão perceber que o pé direito do banheiro também é alto. Que traz... Que dá mais ventilação natural. E deixa o banheiro mais arejado também. Música Essa é a segunda suíte. E tem aqui a abertura de canto, ó. Esquadrias de canto amplo. Música Essa parte aqui também com armários planejados de canto. Música E o banheiro aqui. E mudou só o acabamento em granito de juco preto. Música Essa é a terceira suíte aqui. Que a gente vai conhecer agora. Vocês viram a suíte terra lá embaixo? É o mesmo layout, tá? Música A mesma coisa praticamente. O closet é do mesmo tamanho. E o banheiro também. Música Música E aqui achamos mais uma exclusividade. Segundo o proprietário, esse imóvel aqui é de 1800. Música Uma relíquia. Antes da gente conhecer a suíte master, que eu sei que você está curioso, como será a suíte master dessa propriedade. Quero mostrar mais uma vez aqui o pé direito e quanto iluminação a gente tem aqui nessa parte superior. Música E a suíte master recebeu uma porta dupla de madeira nobre. Música E vocês vão se impressionar com todo o conforto que essa suíte oferece, começando por essa lareira aqui, que recebeu um revestimento de mármore travertino. Música E também conta aqui com várias obras de arte. Música Aqui uma... Essa sala íntima, a suíte possui 100 metros quadrados, gente. Então, vejam se é maior que muitos apartamentos que a gente vê por aí. Música Aqui também, se quiser fazer um home office extra aqui dentro, dá pra fazer. Música E a vista aqui também, pro paisagismo. Música É muita tranquilidade. Música Essas poltronas também, olha só, gente. Eu estava procurando uma poltrona dessa pra fazer foto e encontrei aqui nessa casa. Bem parecido com aquelas cadeiras de época, né? Música Desse lado aqui eu vou mostrar primeiro o closet pra vocês, tá? São mais ou menos uns 40 metros de closet, tá? Aquela parte ali, ela possui uma abertura, então tem iluminação e ventilação natural, sim, nas suas roupas. E agora a sala de banho dessa suíte maravilhosa. Já temos aqui uma hidro. Esse é um onix do Paquistão. É mais uma exclusividade no acabamento aqui dessa propriedade. Então, é realmente uma pedra que a gente também não vê. A gente vê os onix comuns, mas esse estilo aqui é a primeira vez que a gente vê também. Estamos mostrando em primeira mão pra vocês. Música Aqui na bancada também recebeu esse mesmo revestimento. Aqui tem ducha dupla de teto. Ai, já tem preparação aqui pra cromoterapia, viu? Então, já tá tudo preparado, tudo resolvido pra receber. Aqui é a parte do vaso sanitar. Aqui tem um acesso pra entrada e saída de serviço, que a gente vê em poucas residências também. Eu mostrei poucas residências nesse canal com essa passagem aqui, que é bem interessante. Você tá recebendo visita, os funcionários podem passar por aqui, sem atrapalhar. Aqui também tem um espaço pra um roupeiro. E aqui as dependências para funcionários com banheiro. E aqui um carco. E olha só que interessante, pessoal. Esse é um espaço que está sendo usado, claro, pra um depósito, mas pode ser usado pra uma brinquedoteca, pra um home office, 20 metros quadrados aqui. E tem ampla abertura também ali. É um espaço multiuso. Aqui é a área de serviço, tá? Com acesso à cozinha. E também pra parte lateral aqui do terreno. Tem aqui as dispensas, ó, uma de cada lado. Agora a gente vai conhecer a garagem aqui. São quatro vagas cobertas, mais umas quatro vagas descobertas. E ainda não acabou. A gente vai conhecer ainda mais uma parte que é um depósito. Mais uma exclusividade aqui. Bem grande. Então assim, gente, a casa realmente tem muito espaço. Você que precisa de espaço pra guardar. Às vezes tem pessoal que gosta de surfar, não tem onde guardar a prancha. Aqui tem um espaço que pode ser usado pra uma adega, tá? Porque esse espaço aqui, ele é todo climatizado. Inclusive tem algumas garrafas aqui. Aqui tem várias sugestões. Então como o ambiente é climatizado, você pode fazer uma agnoteca. Você pode fazer um bar. Então dá pra fazer o que você quiser aqui. Fica a seu critério. Desse lado aqui tem uma cisterna pra mais de 2.500 litros. Captação de água de chuva. A gente não vai mostrar, mas tem uma parede aqui, ó, toda de vidro. Então realmente tem uma estrutura muito legal aqui. E aqui você pode fazer sua academia. Porque cabe muito aparelho de musculação. Cabe esteira. O que você quiser colocar aqui cabe. E aqui tem o banheiro de apoio. E a sauna também. Uma sauna seca. Aqui a sauna seca. Achei também grande. E aqui o banheiro de apoio. E aqui o pomar que a gente mostrou lá de cima pra vocês aqui, ó. Esse pé tá carregado de figo. Ali também tem, já tem bastante limão siciliano. E desse lado aqui, cheio de acirola. Dá pra fazer suco, o que você quiser. Então, e dá pra plantar mais, ó. Tem espaço pra colocar aí mais árvore frutífera. Olha só. Isso aqui tá cheirando tão bem, tão bom. Vocês não tem noção aqui. Olha só, pra quem conhece, essa frutinha se chama frisalho. Lá no sul, lá na minha terra, tem muito. Olha só. É dessa? Vou abrir aqui. O proprietário autorizou a abrir aqui pra vocês, ó. Olha. Bem docinha, gente. A casca dele, as confeiteiras usam pra decorar bolo, ó. Aqui é a cranberry. É aquela frutinha, meia roxinha, que ela ajuda a emagrecer. Tem vários benefícios. Então, assim, eu nunca vi um pomar com tanta coisa. Olha só, pessoal, o tamanho da acerola. Imagina o suco que dá. Comendo do pé. Tá bem docinha. É outra coisa, né? Ter uma fruta assim do pé. Seus filhos vão adorar. Subir no pé e apanhar a fruta e comer na hora. Aqui, pessoal, quem sabe essa frutinha aqui, ó. Quem conhece? É a araçá. É uma fruta. Ela é bem rara, tá? Porque ela tem o gosto de uma goiaba. Ela é cremosinha como uma goiaba. Ela não é dura. Ela tem o gosto, mas ela é bem cremosinha. E aqui, ó. Quem conhece? Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro aí no vídeo. Mas essa é a mirra, tá? Que foi um dos presentes que o Jesus Cristo recebeu quando nasceu de um dos três reis marcos. E o nosso vídeo acaba aqui. Eu quero que você me conte aqui nos comentários como foi seu passeio, sua bebida comigo nessa propriedade maravilhosa. Coloca aqui que eu vou adorar interagir com você. Não esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo e de compartilhar com o seu amigo ou familiar que está buscando residências como essa. Até a próxima.